Olá, meu nome é Nina, hoje estou aqui para falar um pouquinho de Anápolis é um município localizado no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XX, quando a região começou a ser povoada por desbravadores em busca de terras férteis e oportunidades de desenvolvimento. A ocupação da região onde hoje está Anápolis teve início por volta da década de 1870, com a chegada de imigrantes vindos principalmente de Minas Gerais e de outros estados do Brasil. Inicialmente, a área era utilizada para a criação de gado e para atividades agropecuárias. Em 1873, foi construída uma capela dedicada à Santana, que se tornou um marco para a formação do povoado. O crescimento da localidade levou à criação de uma estação ferroviária em 1892, o que impulsionou ainda mais o desenvolvimento da região. Em 1907, Anápolis foi elevada à categoria de distrito, pertencendo ao município de Jaraguá. No entanto, foi apenas em 1911 que Anápolis se tornou um município independente. A cidade recebeu esse nome em homenagem a Ana das Dores Neves, esposa do fundador de Jaraguá, Francisco Antônio de Moraes. A partir da década de 1940, Anápolis passou por um grande crescimento econômico e populacional. A construção da base aérea de Anápolis em 1947 e a instalação de indústrias foram importantes impulsionadores para o desenvolvimento da cidade. Atualmente, Anápolis é reconhecida como um importante polo industrial, comercial e de serviços. A cidade abriga diversas indústrias, incluindo a montadora de veículos Mitsubishi, e possui uma localização estratégica próxima à capital goiânia. Anápolis também é conhecida pela sua vida cultural e esportiva. A cidade abriga festivais, eventos culturais e esportivos ao longo do ano. Além disso, possui uma infraestrutura que oferece diversas opções de lazer e entretenimento para os moradores e visitantes. Com uma economia diversificada, infraestrutura consolidada e uma população acolhedora, Anápolis se destaca como um importante centro urbano em Goiás e continua a crescer e se desenvolver, buscando sempre melhorias na qualidade de vida e no bem-estar de seus habitantes. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.